De ananases, como se costuma dizer. Maria, vamos àquilo que importa, é uma pergunta que tem a colocar à Marilena Martins, não é? Diga, Maria, o que é que gostava de saber? Faça-se ao favor, Maria. Diga, Maria. Olha, é o seguinte, eu tenho uma filha que teve um relacionamento, portanto, uma relação de namoro durante alguns anos. Sim. E essa relação acabou. Sim. Pronto, eu pretendia saber se havia possibilidade deles voltarem. Portanto, ela continua a gostar dele. Exatamente. Ele gosta até um do outro. Vamos ver, então, se há possibilidades dessa relação se reatar, está bem? Exato. Mas está preparada para a resposta? Exato. Tem que estar, não é, querida? Tem que estar. Olha que os lançamentos de hoje não têm sido grande coisa. Não são, e este também não é. Eu lamento, minha querida, mas é uma carta que eu considero especialmente desfavorável. Portanto, diz que não. Que não. Diz que não tem possibilidade de reatar a relação. Pelo menos como está, não. Não. A sua filha pensa que não é ninguém sem ele, mas a sua filha tem mais poder do que pensa. Portanto, a sua filha pode ser muito feliz sozinha. Sim. Percebe? A sua filha está muito dependente dele. Sim. Mas ela pode ter poder sozinha. Poder sobre a vida delas, a ações. Claro. Está a compreender? Portanto, ela tem poder. Ela não reconhece o poder que tem. Portanto, ela tem que levantar mais a autoestima e libertar-se de uma dependência que tem muito grande. Está bem. Exatamente. E sai-lhe aqui a prudência. Portanto, recomenda-se à sua filha que seja prudente. Portanto, que não pense que este é o único homem do mundo. Está bem? Realmente não foi positiva. A carta da lua é uma carta de profundidade, do lado mais profundo da mulher e aconselho a que ela faça isso mesmo, que mergulhe no fundo dela própria e que veja realmente aquilo que quer, porque se calhar está a pensar que aquele é o único homem do mundo e não será assim. Está bom? Está bem. Infelizmente, não foi aquilo que você queria ouvir, não é, minha querida? Pois é. Maria, um beijinho para si.